Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena-ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República de Portugal afirmou que o país cumpre as suas obrigações e assume em plenitude a sua posição na NATO. Marcelo recusou pronunciar-se sobre um eventual envio de tropas portuguesas para a Romênia. Não esperará que eu venha pronunciar-me sobre essa questão. Portugal tem uma posição que é conhecida. Portugal, além de ser um membro muito interveniente da União Europeia, é um membro muito interveniente da NATO, como é das Nações Unidas e de outras organizações internacionais. cumpre as suas obrigações e assume em plenitude a sua posição em qualquer destas instituições, nomeadamente na Aliança Atlântica. e isso significa que não só defende sempre a unidade dentro da Aliança Atlântica, como o papel reforçado da NATO no quadro geopolítico global, não apenas europeu, mas global, e cumpre as suas obrigações. Essas obrigações estão definidas a vários níveis e, naturalmente, como sabem também, nessa definição o Governo que conduz a política externa e da defesa tem um papel determinante, mas o Presidente da República Portuguesa e Comandante Supremo das Forças Armadas, presidindo o Conselho Superior da Defesa Nacional, naturalmente que tem também um papel nesse domínio. Mais do que isto, entendo que se não pode nem deve dizer, neste momento, o que se pode dizer, já disse o Presidente de Bóra de Paola, é que estamos empenhados num caminho de paz e de diplomacia, que reconhecemos os valores que são os valores do direito internacional, entre eles, a soberania dos Estados e o seu direito a determinar o seu destino, e que, enquanto membros de organizações internacionais, cumprimos as nossas obrigações, num momento adequado, da forma adequada, e, neste momento, a forma adequada é criar todas as condições para que a diplomacia tenha espaço para se exercer. Essa é a prioridade. O Presidente da Iniciativa Liberal de Portugal defendeu que o país deveria ter sido mais vocal e claro no apoio ao povo ucraniano. João Cotrim Figueiredo recordou que há no país mais de 40 mil pessoas de origem ucraniana. Portugal faz parte de uma série de organizações multilaterais que condicionam a sua política externa, mas não está inibido de emitir opiniões sobre aquilo que se passa e, mais do que se manifestar contra um bloco ou a favor de outro bloco nestas lutas geopolíticas, é mostrar-se a favor daquilo que se pode considerar os interesses do povo ucraniano, que não pode ser um mero joguete entre superpotências ou uma forma de chantagear outros blocos para se obter aquilo que se quer geopoliticamente. E é isso que está a acontecer na Ucrânia. E, mais uma vez, para honrar e para dignificar os muitos milhares de ucranianos que escolheram Portugal para viver e muitos deles para se naturalizarem, acho que devemos ter sido mais vocais nesse sentido. Porque sempre que há um direito humano ou um direito cívico a ser espesenhado a alguros nas proximidades europeias ou noutras latitudes, devemos ser vocais, porque um dia podemos ser nós e gostaríamos que esse princípio não se perdesse só para acharmos que é um problema de outros povos. Não. Sempre que há uma liberdade que está a ser atacada, a iniciativa liberal é algo que deve ser imediatamente denunciado e combatido. Não é possível fazer um escrutínio da atividade do Governo sem a presença do Primeiro-Ministro a quem compete em última análise a condução política e a responsabilidade última das decisões que são tomadas pelos seus ministérios. Portanto, não vale ter um mecanismo de acompanhamento parlamentar que acabe por delegar a presença ou as respostas em outros responsáveis políticos que não o Primeiro-Ministro. E, em segundo lugar, não somos adeptos de formatos de debate que promovam um ping-pong ou um duelo mais superficial que não obtenham respostas. E, portanto, uma das sugestões que fizemos é que as perguntas que forem ser colocadas nesses debates sejam conhecidas previamente pela comunicação social para saberem exatamente o que é que os partidos vão querer saber, para poderem vocês próprios fazerem o vosso trabalho de casa relativamente àquilo que está em causa e para poderem depois aferir se o Governo foi ou não foi capaz de responder cabalmente a essas questões porque, conhecendo-as antecipadamente, não há qualquer desculpa para não dar uma resposta cabal. Isso ajudaria a que não tivéssemos, às vezes, aquele espetáculo um pouco pouco edificante de alguns tentarem fazer perguntas para apanharem o Governo em falso e o Governo fugirá às respostas porque ou não as tem ou não lhes interessa dar. Isto introduziria alguma seriedade e dignidade no debate. O antigo Presidente cabo-verdiano, Pedro Pires, defendeu que a comunidade internacional não deve abster-se de questionar a Guiné-Bissau sobre a segurança no país. A declaração surge após a recente tentativa de golpe de Estado. Deve entrar em marcha, já ou imediatamente, a democracia preventiva, o exercício da democracia preventiva. É o mínimo que se pode fazer. O que é que é a opinião? Minimamente, é isso. Façamos funcionar a democracia preventiva, a fim de sanar a situação, a fim de normalizar a situação. É o exercício da democracia preventiva, para que se tenha em conta essa situação. Diz-me que... E a União Africana? Eu acho que a União Africana não deve ignorar essa situação. Da mesma forma que eu acho que Cabo Verde não deve ignorar essa situação. Da mesma forma que eu acho que Angola não deve ignorar essa situação. Ou Moçambique, só para falar daqueles que estivemos juntos na luta de libertação. Não se deve ignorar. É algo que deve preocupar-nos. Da mesma forma que a mim me preocupa. Em Portugal, a falta de água está a zerar preocupação no setor agrícola no Algarve. Mas enquanto os ambientalistas exigem limitações ao regadio, produtores apelam à diversificação de reservas e a uma maior eficiência nos consumos. Nós estamos neste momento, em Fevereiro, com a temperatura prevista para faro de 22 graus. Temos temperaturas anormalmente elevadas durante o dia. À noite, temperaturas mais baixas. Pouca umidade no solo. Isto leva à dissecação dos tecidos. A falta de água no Algarve está a gerar uma enorme preocupação, como a parte substantiva da região já em seca extrema. Mas enquanto os ambientalistas exigem limitações ao regadio, sobretudo de abacates, autoridades e produtores apelam à diversificação de reservas e a uma maior eficiência nos consumos. É evidente que a lareja veio para cá. Não é uma planta autóctone. É um erro do passado. Agora, o que não se compreende é que o erro cometido nos anos 70 ou nos anos 80 esteja insistentemente a ser repetido no século XXI, quando há tanta informação e há um novo paradigma. Porque as alterações climáticas vêm pós-pico da industrialização e o laranjal foi plantado nessa fase da grande industrialização. Um abacateiro gasta 60 litros de água por dia. Gasta mais do que a média de um habitante, por exemplo. Esta cultura é uma cultura que precisa de água permanentemente. Neste momento já é possível avistar no Algarve culturas de abacate amarelecidas. Portanto, o abacateiro está a sofrer com a falta de água. Aquilo que nós defendemos são culturas alternativas com outros métodos de cultura. Repescar a cultura de sequeiro. João Bento Inácio, que conta com 300 hectares de abacate no Sota Vental Garvio e tem uma faturação anual próxima dos 10 milhões de euros, admite que a situação atual preocupa bastante o setor. Defende a criação de condições que diminuam a dependência da chuva e lembra a importância da agricultura. O investimento na água é um investimento na vida. A água é necessária. A agricultura é necessária porque nós sem agricultura também não sobrevivemos. Temos que produzir os nossos alimentos. Ou produzirmos cá ou temos que os ir comprar fora. Portanto, acho que há que criar condições para os produzirmos cá e também sermos competitivos. Temos que criar condições para diminuir este risco e da dependência também só da chuva, que é também temos que investir do lado da eficiência de usarmos mais eficientemente a água em todos os setores e no consumo público. Também do Algarve, de toda a região. Portanto, isto tem que envolver todos. Para o Diretor Regional de Agricultura e Pescas, a situação abriga a um desafio enorme para o setor e a uma maior eficiência. Cada vez tem que ser mais eficiente. Mais eficiente na aplicação da água na parcela, à planta. Mais eficiente também na distribuição da água, nomeadamente os aproveitamentos hidroagrícolas. Os agricultores apostando cada vez mais em tecnologia que permitam fazer a monitorização inteligente da água. No caso do regadio, nós não deveríamos estar a regar, porque nós estamos, por norma, a campanha de rega no Algarve. O mais cedo começa aí por volta de março. Nos anos mais chuvosos, nós conseguimos protelar o início da rega para maio e hoje em dia, em algumas zonas, já estamos a regar. Segundo Pedro Monteiro, no Algarve, há 2.050 hectares de pomares de abacate, com uma produção anual de 15 mil toneladas. Os consumos anuais de água de culturas de abacateiro situam-se entre os 5.700 e os 7.200 metros cúbicos por hectare, enquanto a laranjeira gasta entre 6.000 e os 6.500 metros cúbicos. Quer para o produtor, quer para o diretor regional de agricultura, a construção de açudes em Ribeiras é outra solução possível. Abel Mateus, economista, revela-se apreensivo com a dependência europeia do gás russo, pelo que não antevê uma solução no médio prazo. Esta dependência da Europa do gás natural russo é algo extremamente complicado, que está a ser utilizado pela Rússia não só em termos de subida de preço, mas também, como se sabe, em termos políticos, ou estratégicos. E, portanto, há aqui um problema gravíssimo, que eu não vejo solução no curto nem no médio prazo, porque é um problema de 10, 15 anos, e a Europa ainda não pensou como é que vai resolver a questão. O economista Abel Mateus classifica como desadequada a definição de metas para a subida do salário mínimo nacional. Defende que os salários só podem subir com um aumento da produtividade. Por exemplo, eu acho que é uma perspectiva errata, agora, esta política que parece estar a pegar na moda, de que é preciso subir os salários. Os salários não podem subir se não aumentar a produtividade, porque, se não, vamos novamente reduzir a capacidade das empresas investirem e inovarem. Portanto, só um aumento da produtividade a nível empresarial é que vai permitir dar este salto. Eu acho isso tudo desadequado. Vamos fixar metas para o crescimento económico e, depois, os salários vão subir com o crescimento económico, porque aumentar o salário mínimo, sem que haja crescimento económico, vai causar, sobretudo, dificuldades para os jovens, porque vão ter dificuldade em arranjar emprego e, por outro lado, vai levar a que as empresas, algumas empresas, evidentemente, irão fechar, mas, se tem baixa produtividade, é inevitável. Mas, não é a forma de desenvolvermos um país. Eu nunca vi nenhum país desenvolver-se, e já trabalhei 20 anos em organizações internacionais e andei a aconselhar muitos países à volta do mundo, nunca vi nenhum país ter como política fundamental subir o salário mínimo. Há países, até, não quero dizer que isso seja, é para o caso português, mas há países que nem têm salário, políticas de salário mínimo e têm elevadíssimos níveis de rendimento. A porta-voz do PAN de Portugal afirmou que o primeiro-ministro comprometeu-se a acolher no orçamento as matérias que foram negociadas com o partido. Apontou que estão previstas novas reuniões sobre a proposta. Tivemos também a oportunidade de falar sobre o orçamento do Estado. Houve o compromisso por parte do Governo de que as matérias que já tinham sido negociadas com o PAN para o orçamento do Estado de 2022 vão estar acolhidas, efetivamente, nesta proposta que vai ser agora apresentada à Assembleia da República. Nomeadamente, e recordo que tínhamos já negociado, para que os transportes públicos possam ter um reforço significativo para a sua maior eficiência, algo que é fundamental não apenas para o quotidiano das pessoas, mas também para que combatemos de forma mais eficaz as alterações climáticas e a descarbonização da nossa economia e dos transportes públicos. Por outro lado, também no combate à pobreza energética também estará vertido no orçamento do Estado para que haja apoios mais diretos e para que Portugal deixe de ser um dos países da Europa onde mais morre de frio no inverno ou de calor nos picos também do verão. E isto para nós é absolutamente essencial. É uma medida não só social como ambiental e medidas em matéria de proteção animal como os hospitais públicos veterinários estarão também vertidos neste orçamento do Estado considerando o compromisso do Governo com estas matérias. O porta-voz do Grupo de Contato do Livre fez um balanço positivo da primeira reunião do partido com o primeiro-ministro. Mas considerou que os encontros entre a esquerda devem ser plurais e constantes. Tal como disse, esta é uma primeira reunião e sim, a abertura para o diálogo está plasmada no convite que nos foi feito. Agora, mais do que reuniões entre partidos e o Governo e neste caso o Partido Socialista trata-se para o Livre da Convergência tem que ser mais alargada. Porque só uma das coisas que também falamos lá dentro passa por um novo modelo de desenvolvimento para o país. Um novo modelo de desenvolvimento para o país que junte contribuições além do Governo, além do Livre, dos outros partidos de esquerda e dos partidos ecologistas e progressistas. Achamos que essa pluralidade da esquerda e da ecologia é essencial para fazer um bom plano para um novo modelo de desenvolvimento. E essas reuniões têm que ser plurais, não pode ser Livre PS, Bloco PS, devem ser plurais e devem ser constantes, porque acreditamos que, apesar da maioria absoluta, o Partido Socialista tenderá a atender com mais facilidade, pressionado por isso, se a esquerda, Livre, Bloco, PCP e o PAN, não englobando na esquerda por vontade deles, conseguem encontrar pontos em comum para poderem negociar. A coordenadora do BD Portugal opôs-se a um processo de revisão constitucional. Catarina Martins defendeu que eventuais alterações à lei eleitoral devem ser pontuais para resolver problemas relacionados com os votos dos imigrantes. Como sabem, nós estivemos reunidos com o Sr. Primeiro-Ministro, a pedido do próprio, sobre a próxima legislatura. Transmitimos três preocupações ao Sr. Primeiro-Ministro, duas delas sobre o que se fará na próxima legislatura, uma outra sobre a atualidade. Em relação à próxima legislatura, transmitimos à oposição do Bloco de Esquerda a abertura de um processo de revisão constitucional e também a nossa posição de que alterações à lei eleitoral devem ser feitas apenas pontualmente e para resolver problemas que temos vivido, nomeadamente como os votos da imigração, para permitir que haja condições de toda a gente exercer o seu direito de voto na melhor forma possível. Transmitimos, para além disso, ao Sr. Primeiro-Ministro, a oposição do Bloco de Esquerda a que tropas portuguesas integrem contingentes da NATO envolvidos no conflito na Ucrânia ou na fronteira com a Ucrânia. Consideramos que tudo deve seguir a via diplomática e que Portugal não deve participar de uma escalada de guerra na região. Consideramos que a atual relação de forças no Parlamento não aconselha a abertura de processos de revisão constitucional e que não há, na verdade, nenhum problema constitucional em Portugal e, portanto, achamos que esta não deve ser uma legislatura de revisão constitucional. O mesmo sobre a lei eleitoral, excetuando a resolução do problema pontual que temos com os votos da imigração e que devem ser resolvidos. Em relação à Ucrânia e ao envolvimento de tropas portuguesas em forças da NATO com este conflito, é conhecida e é pública a divergência que o Bloco de Esquerda tem sobre a nossa integração na NATO. Esperamos que, sobre este conflito em concreto, seja bom que Portugal se mantenha do lado da paz, do lado do diálogo e não colabore na escalada militar e na escalada de guerra na região. O secretário-geral do PCP de Portugal alertou que não há responsabilidade de delegável com um governo com maioria absoluta. Jerónimo apontou que continuam a faltar respostas para problemas estruturais do país. Aquilo que é fundamental é encontrar respostas. Porque o resultado das eleições, enfim, mas olhando para trás os problemas continuam latentes. Sim ou não, se encontra resposta para os problemas dos salários. Sim ou não, se encontra respostas para alterar as normas gravosas da legislação laboral, existe ou não, enfim, disponibilidade do governo para responder, por exemplo, à questão das creches, à questão do Serviço Nacional de Saúde como questão premente, como uma questão que pode determinar muito o nível de vida e a qualidade de vida dos portugueses. Então, há aqui, de facto, uma responsabilidade que não é delegada, que é do governo, um governo sustentado na maioria absoluta, e esta é, de facto, a novidade, eu não queria fazer juízes de valor precipitados, mas é natural a preocupação, tendo em conta, como digo, que o Partido Socialista fica com as mãos livres para fazer o que entende em termos políticos, obviamente, não estamos a falar de questões de regime, de liberdades, de democracia, não é isso que está em causa, é as coisas concretas que precisam de respostas concretas e que, tendo em conta o passado recente, não vemos essa disponibilidade para a consideração desses problemas. A relação, portanto, como digo, continuará a existir, particularmente no quadro da Assembleia da República. Será isso, enfim, olhando para a iniciativa de outros, para a iniciativa do governo, com a nossa própria iniciativa, enfim, num quadro normal de funcionamento, designadamente, da própria Assembleia da República. Portanto, creio que isto... Sais senhores do atraso também? Não há, portanto, evidente, se existir, portanto, uma matéria de regime, sei lá, desde as questões da regionalização ou outras, que tem de existir, portanto, esse diálogo. Mas, em termos formais, não. Nada vai ser como dentro. Sim, será diferente, admito. O presidente do PSD de Portugal afirmou que a decisão do Tribunal Constitucional demanda repetir a votação no círculo eleitoral da Europa, dá razão aos protestos do partido. O Tribunal Constitucional deu razão, porquê? Porque esta decisão do Tribunal Constitucional assenta precisamente na ideia de que os votos que não estavam acompanhados do cartão do cidadão eram votos nulos, não contavam. E, portanto, como pegaram nos votos que eram nulos e misturaram com os outros, agora não se sabe qual é qual e, portanto, teve a urna toda de ser anulada. Portanto, a decisão do Tribunal Constitucional vem-nos da razão, mas devo dizer que isso é mais do que óbvio, porque o texto da lei é claro. A lei diz que o voto tem de ser acompanhado de fotocópia do cartão do cidadão. Porque, repare, quando nós também nos dirigimos a uma urna para votar, nós também apresentamos o cartão do cidadão. Por maioria da razão, quando os votos são metidos no correio, têm de estar identificados, senão alguém pega num molho de votos e pode votar por não sei quantas pessoas. Portanto, a lei como está pode ser aperfeiçoada, mas a lei não pode permitir situações dessas. E, portanto, olha, deu nisto. E, portanto, a nossa queixa-crime também ainda faz mais sentido, porque os responsáveis por isto tudo não são quem não meteu o cartão do cidadão junto com o voto. São aqueles que misturaram os votos com o dolo, propositadamente. Deu nisto. Eu não sei se é possível, do ponto de vista técnico, fazer agora o voto por correspondência com a celeridade possível. Isto agora já não sei, sinceramente. Estou perguntando se, de alguma forma, considera preocupante que o país vai ficar sem governo, sem orçamento, mais algum tempo. E se há alguma forma que pode alterar o próprio calendário interno do PSD? Não, para o calendário interno do PSD não tem nada a ver. Agora, acho preocupante. Acho que sim. Acho que quem, teimosamente, idulosamente, não cumpriu a lei, que diz que os votos que estão sob protesto têm de estar ali, amontoados à espera de decisão para ver se vão para o lixo ou se são juntos aos outros, quem de propósito fez isto, criou esta situação. O Tribunal Constitucional dá uma sentença que se entende perfeitamente face àquilo que é a lei. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri